Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês, aqui é António dos Games Fixes, vamos aqui para mais uma gameplay, aqui de um jogo que eu gosto bastante, que é o Dirty 2, mas eu já joguei, Queria trazer logo para cima para vocês, mas eu queria gravar com a câmera e com o volante para vocês verem, mas não dá, não consigo gravar, fica a travar, vou ver se consigo assim sem nada, só o jogo e o meu áudio, não se esqueçam de deixar o likezinho E vamo que vamo, aqui com o nosso barulho, Lodanay, Rage Games Fix 1, em sexto lugar, ainda não começou nada, nosso barulho, vamos a ver se a gente consegue, vamos jogar, Não dá frente não, que eu entendo perto não, Não dá frente não, Vai, subido, Certo, Obrigado! Obrigado! Isso! Já ouviste a mania do céu! O jogo é difícil de conduzir Mas tem os gráficos lindos Sai da frente! Fusca-se! Isso! Epa! Não passa nem! Deixa eu passar! Ainda aprenda! Não está fácil! Está bem tarde agora! Não é culpa dele! Está bem tarde demais! Vamos! Vamos ver se estamos em terceiro ou menos! Vamos! 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 Está bem tarde! Está bem tarde! Está bem tarde! Está bem tarde! Foi mesmo! Vamos! 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 Uh! É! É! A nossa carrinha! Joinha! Mais! 130! 135! 135! 145! 145! E está ela! Vamos! 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 Jesus! Eu nunca acontecia! Está a ser engraçado! Ok! Ultimo! Ok! Ultimo! Para a vista! Vamos! 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 Viver! Não! Hey! Em que? Ele continua. Ele continua. Ele continua. Jesus! Ele continua. Tá difícil esconder. Não tá fácil. Sai da frente, pá. Vamo, vamo. Vamo, vamo. É, gostas? Vida numa focado. 20 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Isso é difícil de conduzir a brava. Anda lá. Eita! Eita por que? Não está a mandar ver comigo? Como é que eu te vejo? Eu estou aqui numa luta desgraçada Anda lá, pá! Anda, sai-me da frente, meu! Anda lá, Zé! Ah pá, sai-me da frente, meu! Segundo, meu! Vamos! Vamos em segundo, olha! 2, 27, 29, 32! 4 milésimos! 4 milésimos em segundo Cachete! 5 milésimos! E isso, vamos para o 3! Ah, aneximos em segundo, povoinha negra! Vou lá! Nice! Cachete! 25 mil! Very nice, man! Very nice! Vamos lá para mim, é! 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 Quero ver que você ganha uma hora específica! Desgraçadas são lançadas diretamente por qualquer outro motorista! Eles podem ser em qualquer disciplina, e são uma ótima maneira de ganhar respeito dos outros motoristas! Quando uma desgraçada é lançada para você, ela vai aparecer na mapa! Você pode escolher a acertar em qualquer momento! Se você falha a desgraçada, não se preocupe, ela pode ser retratada em qualquer momento! Uma vez completada, ela vai desaparecer da mapa! Uhum! Ok! Ok! Sim, senhor! Não, barra não! Agora vamos aqui para a Croácia! Vamos ver se a gente tem mais sorte aqui na Croácia! Vélez Bisca Aventura! Da Brembo Rally! Bem-vindo ao Rally Discipline! Aqui é onde o Kahn McCray realmente fez um nome para ele. É uma corrida de ponto a ponto. O motorista que posta o tempo mais rápido é o vencedor! Fuuu! Isto é mesmo bom para mim! Ha ha! Para mandar igual! Eu sei que você está entrando o seu primeiro evento de Rally. Legal! Mas o seu carro atualmente não tem a específica de Rally. Normalmente, você tem que comprar um Rally Pack para permitir que os seus carros de entrar em Rally. Mas, eu vou colocar a billa para este. Dê-lhe um L! Hum! Está barulho preso! Este! Ele é 4! Ele é 4! Ele é 4! 4! É só para dizer que aqui tem mais... Ah! Não dá! Aceleração 3! 4! 4! 3! 2! Olha só o Tyson! Ele tem que ser 350! Temos dinheiro para este! Ah! Eu também gosto de 350! Este é o Lancer! O IGT! Vamos ver com o Sabaru! Sabaru já o conheço! Anika-se! Vamos não inventar! Vamos não inventar muito! Croácia! Vele Biska! Aventura! Vai ser uma aventura dos tamanhos! Não se esqueça do like! Vamos ver! A divisa vai ser mantela no estado! Ok! Nós podemos ganhar esta! Pfff! Não sei! Não sei! Que concentração! Que concentração! Não é fácil! Parece! Um! Laca.. Boa! Laca! Eita! Laca! Vestrubei! Laca! Laca! Bem a brca! Laca! Vou pegar para A Oh Jesus Será que chegou ao fim do carro inteiro? Anda lá, sai lá com isso da frente Medium right 40 Medium left 60 Jump 18 to flying finish Vai 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 Não foi assim tão mal que o meu estava à espera Está ela Boa! Primeiro Oh yes Oh yes Está ela Prima de respondidos E quarto nível, muito bem Boa empresa Duvidas Tens dúvidas Uuuuuh Iiiiish Iiiiish Tenta corrida Uaaaah Pity you're not up to scratch yet Put in some hours and earn your place on the track Hummm Não dá para chegar ali no Ah não dá London King Of Vashbatercia Last man starting Iiiiish Não sei o que é essa merda Está a Croácia Flipgate Onde é que apareste Ush Jesus Iiii Outra vez A idea é A group of drivers To race on a wide point to point track Everyone starts at the same time And all you need to do is watch out for obstacles And the short split routes Iiii Jesus Vamos para a ultima corrida aqui Iiii Pfff Nossa laç É uma merda é este Mas este não é mau Mas já tem este Vamos aqui selecionar Oral Ainda não tem Então vamos lá Espada de desgraça Seja o que Deus quiser Vocês não se esqueçam de deixar o like Likezinha Muito importante Muito importante E partilhar também Muito importante Não sei se vocês estão a vivem se não Mas Deve ser uma desgraça isto aqui Eu não gosto nada destes Ora vamos lá Vamos ver como é que a gente sai Sai-me da frente Que é esta rameira do caraças Onde é que eu vim Ok Deve ser um BAM 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 Ele tá rame mal Ah Oh baby Chupa Onde é que? Vamos embora Come o meu pó Chote de bola cara As gráficas bonitas Não tem? Não tem as gráficas bonitas aí pessoal? Eu acho que sim Foi muito a bom eu Não tem as gráficas Muita velocidade Muita velocidade Muita velocidade Ehhhhhhhhhhh Galena não Pabababababa AHHH Não, não.. Não, não Fonics! Injusto pá! Fonics! Isso é preciso ter azar! Olha para isto! 20 milésimas de segundo não! Fonics! Segundo lugar! Isso é uma porra! Olá! Olá! A minha amiga Cathy! Oh! Como é que é? Olá! Essa é a minha co-pilota! Estou a girar essa minha co-pilota! Pessoal que está aí no chat não se esqueça! Interagem comigo! Se tiverem alguém! Se tiverem alguém! Agora vamos que vamos! Aqui é o nosso escritório! Aaaaaaah! Marroco! Vens para acabar aqui! A nossa estreia! Marrocos! Marrocos! Da pia! Aqui! Scott Roller! Uau! Casual! Bora! 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 Acha! 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 Muscle Sticing! Qual é que eu achei? Uau! Acha! 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 Mas este ainda dá! O que é que dizem deste aqui? Acha! 3, 2, 3, 4! 3, Aqui este aqui é! 3, este é de 4! Se é o Mitsubishi Evolution! O Mitsubishi Eppelipsur GT! Ou Evolution 9? Vamos escolher este! Ya! Got it! Nice! Uau! Aqui está ele! Esqueçam de like pessoal! E partilhar! Vai ser um vídeo um bocadinho longo! Mas tem que ser! Tem que ser! Que é que é uma gameplay top das galáxias! Aqui do Dirty 2! Marrocos! Vamos! Vamos! Vai ser lindo isto! Ha! Nunca corri isto! Só para vocês saberem! Nunca vi desta corrida! Por isso! Vai ser desagraça! Olha para este barulhinho! Ui! Que lindo! Vamos ver como é que vai correr aqui na Marrocos! Oh! Anda lá, cara difícil de conduzir, como é que é essa? Vocês não fazem ideia de que isto é difícil de conduzir? Não é casa em Marrocos, é? Show de bola! Ah, tinha com a dedo! Anda lá, Zé! Opa! Uh! Manfall Difícil este jogo, é? Mas é bonito Estamos ao fim! Aleluia! Uh! Uh! Está aqui em fim! Jesus! Uh! 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 Primeiro lugar sofrido! Uh! 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 Ganhamos um evento em Marrocos Uh! 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 Marrocos 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 Uh! 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 Uh!